Deixa eu pegar um moranguinho aqui Ah, vocês são foda Ah, brincadeirinha do morango não tem erro, né? Achei a brincadeira do morango uma delícia Mas eu acho que tem essa vibe ainda De que eu tô meio tímida, ainda quero chegar Pra saber o que tá acontecendo Pra depois me entregar de vez Poderia tá ficando com alguém, não sei o que lá, sei o que lá Que porra Um beijo poderia causar problemas, não sei o que Só que não, entendeu? Só que não, segundo você Mas tranquilo, né? Um bom samurai sabe esperar a hora certa de dar o bote fatal Sério? Ai, que pecado Ai, que dó Isso aqui, nossa Isso é muito pecado Acho que chance sempre tem Mas aquela coisa de novo Quero chegar primeiro, saber com meus professores o que tá acontecendo Bora? Ah, não, sério, vem cá Então, quem? Coisas acréscimos, hein? Isso é linda, amor Muito linda Bem-vinda, minha amiga Olha que bonitinho, um monte de estrelinhas Gente, essa é a Raquel Maravilha e cherries Ah, ah Ah, ah Quando a Raquel chegou, já vi que era uma menina linda Realmente, aquilo que a Lumena tinha falado realmente era Oi, Lu, de novo? E a Lumena novamente Conta do date Pedalamos sobre as águas Não é um pedalinho, um bagulho que eu nunca tinha visto Tipo uma bike É, uma canoa Tu vai pedalando E aí, chá, chá, chá Beijinhos Bem de leve Mais conversa do que beijo Pra falar a verdade, né? Né? Gente, mas bizarro, né, mano? Ela é da hora, né? Não, mas ela é muito bonita Muita gente boa E eu, mesmo assim... Não? Não desencanou? Não? Ah, cê tá de sacanagem Cê tá de sacanagem, Igor Mano, se eu não for ficar com a Maju aqui, eu não vou ficar com ninguém Ou a Esther, se não tivesse acontecido como as coisas foram, entendeu? Eu gosto muito do Igor, mas... Às vezes, ele derrapa grandão Eu acho que tu tá tão vidrado no lance da Maju que cê não tá conseguindo se abrir Acho que cê tá um pouco obcecado Talvez você não esteja entendendo, tipo assim, o que ela tá dizendo, tipo assim Igor, não É, amigo, porque eu acho que não tinha já tá claro Aí você, talvez, não, no caso de sentido de continuar insistindo, tipo Não, aí você, tipo, meio que fica insistindo naquele negócio que ela já tá tentando deixar claro isso Parece que não é o não absoluto Ah! 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 Ah!